A vida é uma coisa, a arte é outra e nós temos que fazer o possível, quando encaramos as coisas da arte, não nos deixarmos influenciar por questões de ordem pessoal. Há um empresário britânico chamado Stephen Connock, que também tem uma editora de discos e uma editora de livros sobre música, chama-se Albion Music, que se entusiasmou pelas minhas gravações de obras de Jolí Braga Santos, que tenho feito desde 1997, com diversas orquestras para a etiqueta Naxos. Enfim, foi um trabalho em que investimos para ir um ano de trabalho. Quando acontece que, à distância de um mês das gravações, o Stephen Connock mandou-me um e-mail. Enfim, tinha que se desligar do projeto. Contatei o Klaus Heiman da Naxos e disse, olha, temos a situação assim, assim, você estaria interessado num disco com obras desconhecidas de Jolí Braga Santos? E ele disse imediatamente, sim, absolutamente. Quer dizer, nós gravamos sete discos com obras de Jolí Braga Santos, não faz mal nenhum, fatemos um oitavo, especialmente obras que nunca foram gravadas e que são desconhecidas. Eu acho que o que é interessante para nós é que, em Inglaterra, nós conhecemos muito pouco de música de portuguesa. Nós, claro, conhecemos muitos artistas, você tem alguns artistas muito famosos, um dos pianistas, claro, mas para ter essa chance de trabalhar com o conductor hoje, ele é muito experiente, é muito claro, ele conhece muito sobre música de portuguesa. Então, hoje, nós colocamos um ouquestra, que são muito experientes em um estúdio de gravar, mas nós não fizemos essa música antes, então, é um desafio para nós trabalharmos rapidamente com toda essa música. Nós não fizemos essa música em concerto antes, mas eu acho que será um bom estúdio, eu acho, quando é terminado. A CIDADE NO BRASIL 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 que é altamente desconhecida no plano internacional e muitas obras de compositores portugueses para a orquestra merecem difusão internacional. Portanto, um dos meus projetos foi criar um repertório gravado de música portuguesa para a Orquestra Sinfónica Portuguesa e difundi-lo através de uma etiqueta internacional. Ora, a etiqueta que foi descoberta, que foi identificada, foi Anaxos, que era uma etiqueta relativamente recente naquela altura e, portanto, queria afirmar-se no plano internacional, a etiqueta, e precisava de repertório novo para não gravar outra vez a 5ª Sinfonia de Beethoven ou a Sinfonia número 40 de Mozart, que já existem 10 mil gravações e, portanto, não interessa gravar. Ora, bem, eu estabeleci contato com Anaxos, Anaxos ficou entusiasmada com quem já conhecia que havia obras portuguesas que valiam pena ser gravadas em CD e estabelecemos um acordo de gravar uma série de CDs. Gravamos um primeiro CD para Anaxos com a Orquestra Sinfónica Portuguesa em 1997, com a 1ª e 5ª Sinfonias de Jólio Braga Santos. Foi escolhido o compositor Braga Santos porque é o maior sinfonista português de todos os tempos e, certamente, um dos maiores compositores portugueses do século XX. Portanto, depois foi gravado um 2º CD com a 3ª e 6ª Sinfonias de Jólio Braga Santos e íamos continuar a fazer a integral das Sinfonias de Braga Santos quando, em dado momento, o governo decidiu integrar a Orquestra Sinfónica Portuguesa no Teatro Nacional de São Carlos. Portanto, passamos a gravar com orquestras estrangeiras e a Orquestra Sinfónica Portuguesa, por uma dos seus pecados, não são os meus, que deixou de gravar. Nunca mais gravou um disco de música portuguesa para nenhuma etiqueta e nunca mais se afirmou como uma grande orquestra sinfónica no nosso panorama, como tinha sido estabelecido no início, porque, pronto, está em segundo plano dentro do Teatro Nacional de São Carlos. Eu tinha, nessa altura, 24 anos de idade e já havia escrito um razoável número de obras, incluindo duas sinfonias. Isso foi-me possível porque comecei a estudar violino e composição ainda criança. A vocação do meu pai foi descoberta, digamos assim, quando, durante estes dias em casa do tio Francisco Benarguedes, porque o meu pai era uma criança muito enriqueceda, e a única maneira de conseguirem que ele ficasse quieto e calado durante um bocado e que não andasse a fazer disparates e brincadeiras todas era pô-lo a ouvir discos de Wagner. E não se ouvia o José Manuel durante horas. O ovo começou a ficar intrigado e começou a dar-lhe, pronto, a levá-lo aos concertos, a dar lições, a oferecer-lhe o tal violino que encordoou para ele começar a brincar e a tomar o primeiro contacto com o instrumento. Isso era uma das razões pela qual, depois, mais tarde, o meu pai irá escolher o violino no conservatório e depois prossegue os estudos no conservatório. Serviu-lhe imenso para poder escrever bem, para cordas, para o violino e depois para o piano também, quando começou a aprender piano. E acho que se matriculou com o professor de canto para saber o funcionamento do órgão, no fundo, era o que ele queria, para, mais tarde, compor bem para os instrumentos e, inclusivamente, depois ir assistir aos ensaios e sentava-se ao lado dos sopros e fazer-lhes perguntas durante os ensaios. E uma coisa que todos os meus colegas me dizem, muitas vezes, quando estou nos ensaios e vamos tocar obras dele, é que aquilo está, é difícil, pode soar difícil tecnicamente, mas está de tal maneira bem escrito para o instrumento. Eu tinha a preocupação de escrever em tonalidades que já naturalmente resultam bem no instrumento. Fazer o diminuendo. Temos que evitar o diminuendo. Percebem? No nosso terceiro e quarto compassos do A, evitar o diminuendo e fazer bem o acento. Exatamente. E temos que fazer com a mesma intensidade. É curioso que os violinos tenham uma coisa decrescendo e os violons aos e contrabaixos não têm... Não era mal nenhum por uma indicação de crescendo. Ah, tem lápis. Então é fazê-lo. É fazê-lo. Letra A, por favor, todos. O Júlio é muito multifacetado, porque ele é um fruto do ensino notável que era feito pelo mestre dele, que foi o Luís de Freitas Branco, que foi de facto um pedagogo excepcional, que... Um tipo de orientação que não existia em Portugal, extremamente racional, de aprender a composição, não como aquela coisa romântica da inspiração e de fazer o que vem à cabeça, mas verdadeiramente aprender as ferramentas básicas do ofício, do contraponto, da harmonia, da registração, da forma sonata, coisas muito, saber, sobretudo, aprender a analisar e aprender estudando a obra dos grandes compositores do passado, que é a maior ferramenta para qualquer compositor aprender o seu métier. E o Júlio, de facto, adquiriu, com o Luís de Freitas Branco, um métier absolutamente espantoso. O Júlio Braga Santos tem uma evolução, uma certa procura pessoal. Nos últimos anos da vida, ele trabalha mais sobre cromatismo, sobre dissonâncias, sem nunca deixar de ter uma referência tonal, mas, digamos que há uma primeira fase mais lírica, mais melódica, e uma fase final mais experimental, mas é um percurso muito individual, à margem de quaisquer modas, de quaisquer escolas organizadas, e há um artista que pensa e encontra o seu caminho por si próprio. O Júlio Braga Santos tem uma referência tonal, não há mercê que me dão estata, isto me derirá, por ele, o maravilho, a ver deste grande aqui do lado, as minhas cagadas, não podem ir bem sentadas, no cantinho desse leito. O Júlio Braga Santos tem uma época extremamente cerebral, sobretudo no pós-Segunda Guerra Mundial, nos anos 50, sobretudo 60, 70, na época mais cerebral, o Júlio manteve sempre uma musicalidade à flor da pele, muito melódica, expansiva, muito rítmica, com figuras rítmicas muito definidas, portanto, muito capaz de falar ao homem comum. Mesmo quando fazia música já mais arrevesada, mais avançada esteristicamente, ele manteve essa capacidade sempre de tocar o homem comum. Enfim, não forças a metas pessoas sem cultura musical nenhuma, mais o público mais, enfim, um pouco, minimamente conhecedor de música erudita, mas qualquer pessoa que frequenta concertos de música clássica e que gosta de música clássica, é difícil de gostar do Júlio. E não irmos juntos, cantando com a última nota do tambor, tac, 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 tac. Não é, olha que é isso, da entrada do pombo. Olha, com vinha, 6 antes do F, a caixa está novamente um pouco forte demais. Os tímpanos estão bem. No D, a madeira um bocadinho mais forte, se fosse possível. Não precisa. Antes do F, a caixa é um pouco forte demais, ok? 6 antes do F. Está certo. Tenho uma série de conferências para a juventude musical portuguesa em Lisboa sobre esse sistema de composição. E o Joly Braga Santos veio a uma destas conferências onde o conheci e ele sabia que eu era um aspirante a compositor e perguntou-me, sei lá, você tem uma obra para a orquestra que eu possa estrear num concerto que vou desigir agora no verão, no Palácio de Caluz, no Festival de Sintra. Eu digo, tenho. E então comecei a trabalhar com ele sobre a orquestração, sobre vários pontos de vista diferentes, quer dizer, mostrava-lhes os meus boços e a casa dele, etc, etc. E fiquei a conhecê-lo. Evidentemente que naquela altura ele era já uma figura mais do que conhecida, consagrada, que tinha escrito as suas quatro sinfonias, as quatro primeiras sinfonias, etc. E, portanto, eu era um aspirante. O Joly Braga Santos fez verdadeiramente parte do núcleo duro da criação da juventude musical portuguesa. O primeiro presidente foi o Luís Félix Branco, portanto o mestre dele. Tudo girou à volta de um grupo daquilo de pessoas, era o Humberto Dávila, o Barreiros. Muitas pessoas, não quero agora esquecer-me dos nomes, por acaso no livro da sinfonia estão todos mais ou menos elencados. Quer dizer, hoje as pessoas gostarão de imaginar porque é uma época diferente. As ruídas musicais, até a nível internacional, perderam a importância que tinham. Mas em Portugal foi, de facto, um grande boom da música erudita, uma popularização da música erudita, de proximidade para as pessoas. Foi de uma forma, não patronizing, não condescendente, de uma forma muito viva. Porque aquela gente, todo aquele grupo, era ultra dinâmico e lutava por aquilo como pela vida. Foi, de facto, uma época muito fervilhante de amor à música. Sinto um pouco a inveja deles. São, quanto a mim, sugestões que eu criei para dar oportunidade ao ouvinte e ao intérprete de lhes atribuirem o sentido que julgassem mais conveniente. E quanto mais diversificados forem os sentidos, quanto maior número de imagens a obra possa sugerir, a quem a interpreta, e digo interpreta, repito, nas várias acessões da palavra, mais satisfeito eu fico, mais a obra que eu escrevi atinge o seu fim. A música clássica normalmente está associada a um certo público, tradicionalmente, se falarmos de um princípio do século XX, por exemplo, que era um público de uma certa elite, com uma certa idade, conservador, capaz de frequentar os salões e as salas de referência, um bocado caras, com entradas caras, e com uma certa apetência por uma obra, por uma arte conservadora, num certo sentido. E a música clássica sempre esteve associada a isso ao longo de muito tempo. E, por outro lado, a importância que a música popular começou a adquirir no miolo do século XX, começou a influenciar compositores para inserirem esses elementos da música popular na própria música erudita. E isso aconteceu, nomeadamente, com Jolibraga Santos. É um compositor que pega elementos da cultura popular, insere-os na música dele, para, de algum modo, chegar ao entendimento, como ele próprio defendia, do senso comum e não apenas às tais pessoas da elite ou às tais pessoas mais idosas. E eu penso que isso é uma marca dos tempos modernos que está representada, talvez nessa geração de Jolibraga Santos, que consegue inserir elementos populares e alastrar o público da música clássica para fora das fronteiras habituais do público conservador e do público idoso. Curiosamente, nunca se deixou seduzir, ao contrário de Lopes Graça, por exemplo, pela ideia de ir à procura de uma inspiração folclórica nas músicas tradicionais portuguesas. Mas até tem uma famosa frase, enfim, que até foi muito polémica, ó senhores, deixem em paz os salões. Porque achava que uma coisa é a comunicação com o público, outra coisa é o procurar uma raiz, digamos, de música tradicional, rural, como se Portugal não fosse também, além das tradições rurais, um país de tradições urbanas, cosmopolitas. Portanto, era um homem da comunicação através da música. Música 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 Joli Braga Santos, staccato brilhante, ou reflexos talvez de uma luz de Lisboa que Braga Santos conservou nesta obra, ou talvez no Noturno para Cordas. Braga Santos, nascido em maio de 24. Música Mas eu não sei se a IRDP tem o concerto para piano e orquestra gravado, se se conserva essa gravação em bom estado, porque não existe disco, por enquanto, dessa obra. Está previsto fazer-se disco, mas não existe. O concerto para piano é a única obra da fase da maturidade, as outras obras são de fase anterior. Foi assim que, quer dizer, as obras anteriores não tinham sido gravadas e o concerto para piano também não. E a justa posição de dois estilos diferentes pareceu-me extremamente enriquecedor deste CD. E também a aprecião de obras para orquestra só e depois obra para piano e orquestra. Portanto, é uma obra que não se funde com as outras que estão no mesmo CD, mas estabelece um contraste. E, naturalmente, como é a obra mais recente do Jolie, ela aparece no fim do CD e não no princípio ou no meio. E, naturalmente, como é a obra mais recente do Jolie 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 do Jolie. O Jolie do 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 J Eu achei esse concerto muito interessante. Não foi realmente o que eu esperava, porque eu ouvi alguns outros trabalhos de Jolibra de Santos. E esses foram escritos em outro estilo, talvez mais tonal. Esse concerto é escritório em um estilo mais moderno. É um trabalho neoclassical, escritório com muitos chromatismos. E tem certamente uma beleza que eu não esperava, mas que eu encontrei quando eu aprendi. Realize-se a música porque vão um escritório em um sul de veículo popolo ao смотрите ! Isso é só... hillie e você não podemos evitar... Não, eu não posso. O conceito para piano de Jolie é uma obra que, em inglês, diz-se a stands apart, quer dizer, está ao lado, quer dizer, dentro da sua produção. É uma obra muito especial e particularmente interessante sob os pontos de vista de conteúdo e da maneira de escrita. E exige da parte do ouvinte uma participação ativa como ouvinte. Não é uma obra que uma pessoa se refrescela na sua cadeira e comece a sonhar e deixa ouvir o concerto como se fosse um concerto de Chopin ou de compositor romântico. Não é nada disso, mas é uma obra muito bem escrita e muito valiosa. A CIDADE NO BRASIL Normalmente quando eu faço uma gravidade, eu sempre tento manter a impressão, o tríl, como eu digo, tento simular uma verdadeira situação de concerto, porque uma performance de concerto é sempre mais emocionante do que apenas uma gravidade em um estúdio. Mas, claro, quando um músico está gravando, tem que cuidar de muitos detalhes, porque é sobre a gravidade, e essa gravidade é documentada em um CD. E nós, claro, tentamos fazer isso como perfeito possível, para fazer o menos esforço possível, obviamente, e para encontrar o melhor balanço de somente possível com a orquestra e dentro da orquestra, eu acho, mas também com a relação entre o piano e a orquestra. O pianista que o tocou, desta vez para a gravação, é um jovem pianista croata e que vive em Paris, e que é um técnico, pianista de técnica e pianística absolutamente fora de série. E a obra do Jolie é extremamente difícil para o piano, é extremamente difícil para o piano e para o pianista. Para a orquestra nem por isso. A orquestra tem um papel relativamente secundário neste concerto, embora, evidentemente, tenha a sua importância, mas não tem a pujança que tem a parte de piano. Então, realmente, é um descobrimento para nós, porque nós não conhecemos essa música, não é conhecida no Reino Unido. Nós já fizemos uma gravidade antes, mas ainda estamos descobrindo. Então, para nós, é muito emocionante ouvir a música pela primeira vez aqui. A programação das temporadas de concertos e das salas de ópera de todo o mundo, ao contrário do que sucedia no século XVIII ou no século XIX, em que se tocava sobretudo a música do momento, desde inícios do século XX, que tende a ser uma programação mais virada para um repertório histórico, para um património acumulado. Esse património faz falta. Nós precisamos sempre de revisitar as divinias de Beethoven, ou as divinias de Mahler, ou os concertos papiães de Mozart, porque há sempre novos olhares contemporâneos que revelam novos ângulos dessas obras. Mas é preciso equilibrar isso com um lugar para os repertórios menos conhecidos, a começar naturalmente para os repertórios nacionais. Eu pergunto, quantas vezes é que as nossas orquestras tocam a 4ª Sinfonia de Jolibra Santos? Uma vez por ano? Não. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. A 6ª Sinfonia de Jolibra Santos foi composta em 1973. E eu dirigi a sua estreia mundial, a estreia absoluta. Sabe quando a obra foi tocada uma segunda vez? Em 1998, 25 anos depois, dirigida por quem? Por mim. Com a Orquestra Sinfónica Portuguesa. E foi gravada em CD para a Nexus. Passaram-se 25 anos que a 6ª e última Sinfonia de Jolibra Santos foi tocada entre a estreia e a sua gravação em CD pelo mesmo mestre, que sou eu, e mais ninguém a dirigiu. E nem mais nenhuma orquestra tocou portuguesa ou não portuguesa. É qualquer coisa para pensar, não acha? A música culta é preciso ver que há muita que não fica para o futuro. E que não tem qualidade. Mas essa falta de qualidade, só o tempo é que pode ser juiz dela. A música culta é preciso ver que há muito tempo. A música culta é preciso ver que há muito tempo. A música culta é preciso ver que há muito tempo.